Entre a brisa do vento, paro pra refletir Me penso em você, será que você pensa em mim? A saudade é grande, eu já não posso suportar Porque você tirou esse meu prazer de amar Não consigo entender, na vida essas coisas Ontem eu era feliz e hoje a vida não é tão boa Te explico com palavras sinceras e verdadeiras O que estou sentindo a cada dia se aumenta Falam que estou amando, outros riem de mim Eu fico sem resposta, nunca senti algo assim A vida foi me ensinando, não soube aproveitar Agora em forma de canção me adotento amenizar Tô preso na solidão, num mundo de tristeza Levando a vida, vou aprendendo seus valores e suas riquezas É quando que você perde, que aprendi a dar o valor Você olha pra trás, vê o que fez, se arrepende e sente a dor Não sei o que eu faço, não sei por que é assim Nos seus olhos refletem, você foi feita pra mim Não sei o que eu faço, não sei o que posso fazer Tenho que te amar, pois não consigo te esquecer Por você dou minha vida, por você entrego tudo Você amoleceu esse meu coração tão duro Sempre divulguei, sempre falei pra mim mesmo Nunca vou me apaixonar porque tem várias me querendo E se você quer um conselho, nunca pense assim Pois a Deus pertence amanhã e Ele decide o começo e o fim O mundo dá voltas e olha como estou Só penso nela, vivo por ela e se eu perder ela tudo se acabou Por isso eu peço perdão, me liberte da solidão Sentimento de dentro, essa é a voz do coração Sentimento de dentro, essa é a voz do coração Sentimento de dentro, essa é a voz do coração Onde são salvo é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?